Ei, ei, ei Roda cultural onde chega incomoda o hip hop é O hip hop é foda Roda cultural onde chega incomoda o hip hop é foda O hip hop é Aí, PKP, satisfação de conhecer Mas hoje é que quem vem enterrar você Cê tá ligado, eu já ouvi de você rimar lá Na parafuso e hoje eu vim te traçalhar São rima e conteúdo, sabe? É sujo O rap é muito farto, mas aqui é muito subsmundo Então eu quero ver se tem opinião E vamos debater sobre toda a questão Se é rap cultural, eu te mato na central E chansalho eu te mato, hoje é seu funeral Então fica assim, moleque, cê viola na parafuso Por isso que nessa fita cê vai ficar confuso Mas assim, ó, de lá sou oriundo Mas pense na central, tá ligado? Pode perguntar pra todo mundo Mas é, essa que é sessão Lá cê viola no couro Cê apanha o mano, cê é vacilão Cê é o saco de vacilo Cê não vale nada Não é pro nada não Melhor, hoje eu tô em casa Mas é assim, cê tá no meu quintal Então é PKP, tá ligado Hoje eu tô no seu quintal, mas eu não sou beat bull Tradicionado Caraca aí, rapaziada É 30 segundos, então na hora que parar o beat acaba a sua vez e começa a sua Fechou? Então é isso Não, fé pra tudo Cê tinha mais imã, tá ligado? Daí tipo, ia terminar o beat e ia começar o outro Tá ligado? É, peraí, vamos votar então Aí, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Quem gostou das imãs do Dias, faz barulho Quem gostou das imãs do PKP, faz barulho 1 a 0 PKP, terminou, começa Lembrando, 30 segundos, fechou? Vai ser um beat só agora, não vai virar o beat Então na hora que eu fizer o sinal, você pode iniciar, fechou? DJ Puck E aí, rapaz, vamos vir daquele jeito então, hein? 2 MC, pote no Pubang Bang O que vocês querem ver? Sangue Eu disse 2 MC, pote no Pubang Bang E o que vai escorrer? Sangue Cês quer ver sangue? Então hoje ele vai jorrar Por isso que moleque, nessa aqui já vou constar Mas aí, tá ligado qualquer fita Dias hoje na foral Hoje não vai ser o seu dia Mas assim, hoje é o dia do PKP Pro cê ver, moleque desenvolvendo aqui Tá ligado? Mas ó, essa aqui é a sessão Construção, PKP Sempre mostrando moleque na contramão Mas assim, é você que tá Então moleque, eu chego aqui Tá ligado? Vou demonstrando no Bumbap Mas ó, acorda Tá ligado? Ah, se cê tá na contramão Pode ir pra que isso é crime Cê falou que eu sou Cê tá no seu quintal Mas eu não sou um pitbull Eu sou um pincher Bota aqui comigo Pra você ver se eu não viro um bicho Rá Cê pode até falar que eu fiquei confuso Lá no parafuso Mas eu trago conteúdo Eu não sou confuso Pois só os loucos sabem E na batalha, mano Eu venho te falar verdades Cê até que começou a gaguejar Não tô entendendo Tá com medo de me enfrentar Rá Cê pode pá Certo família Vocês ouviram Vocês decidem Por ordem de rima Quem gostou das rimas do PKP Faz barulho Quem gostou das rimas do Dias Faz barulho Quem quer o terceiro hold Faz barulho Para o hipo Pra ver quem começa Por favor PKP começa Certo Aí o DJ Poco tá preparado E aí plateia Tão preparados Aí se vocês quiserem Juntar um pouquinho mais Até a região da câmera Aqui ó Fazendo um arco Aqui fica bacana Fechou Pode encostar Sem neurose Sem caô Firmeza Espero que vocês Estejam preparados Pro terceiro round Levanta a mão pra cima PKP na voz Certo Puxa o grito Aí ó Bruninho vai puxar o grito Certo Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Beleza então Ha Ha Fica assim Fica assim Fica assim Você falou que é um pincher É ramelão Vai morrer minha canela Moleque Você não passou nem a visão Mas aí Falou que tá no meu quintal Você é goçal Moleque Por isso que você toma um pau Mas assim Falou que o todo tá deixando Moleque Nessa vida O único coisa que você tá É vacilando Mas ó É esse que é o conhecimento Por isso que eu chego aqui Moleque Mostra o meu talento Ah eu Falei que eu sou um pincher Passa a mão no meu portão Pra você Ver se eu não arranco O seu gueto Ha E você tá vacilando Eu sou leão demais Sou quem tá O escudo humano Ha Você até que gaguejou Não entendeu E aqui eu vim e disse Traçajou rum E você Quer falar o que? É leão demais Então hoje eu vim aqui Engolir você Mano é me engolir Seu ramelão Eu chego aqui Tá ligado Você se demonstra Nevisão Mas aí ó Se é leão Qualquer fita Eu tô matando A savana inteira E hoje acabo com a sua vida Ah só que a diferença Eu não mato um leão por dia O cor é diferente Para o filho da empregada Eu mato dois Diz que eu for preciso A savana Eu mato aqui você Porque eu tenho a minha caminhada Fique assim então Só que a savana É de pedra E hoje eu mato O ramelão O vacinão O saco de vacino Essa aqui eu chego A tá ligado E na batalha Hoje eu domino Na selva De pedra O requisito é diferente Você tem que mostrar Que é bem mais prepotente O filho da empregada Tudo é diferente Você não entende Hoje eu vim representar A gente Certo, certo Família Vocês ouviram Vocês decidem Por ordem de rima Novamente Quem gostou das rimas Do PKP Faz barulho Quem gostou das rimas Do Dias Faz barulho Só mais uma vez Pra ser justo, certo Quem gostou das rimas Do PKP Barulho Dias Barulho PKP Tá na próxima fase Certo Barulho Pros MCs Barulho Consenso Barulho